Música Vamos chamar agora, ele mesmo, mais um artista aí da hora de funk moleque, MC Luquinhas E aí rapaziada, é o trem bala, pô, aí, tira logo essa roupinha que o Luquinha quer te ver, tira logo essa roupinha que o Luquinha quer te ver Alexandre quer te comer, o Bobo quer te comer, o Jonathan quer comer, se tiver cabelo bom ganha o shampoo da Garnier, se tiver cabelo bom ganha É isso, o Jonathan, e aí Jonathan, tranquilidade, aí, hoje eu vou dar balinha, dar balinha O baile tá naquele pique, mas eu tô desanimado, Alexandre me deu remédio pra poder ajudar meu lado Eu vou ter que confessar, tudo pro amigo meu, o remédio ele é foda, mano, ele resolveu, sabe por quê? Me deu vontade de correr, eu corri Me deu vontade de dançar, eu dancei O Luquinha usou balinha que eu sei E quando a onda bateu, em Brasília, em Brasília Me deu vontade de correr, eu corri Me deu vontade de dançar, eu dancei O Luquinha usou balinha que eu sei Caralho, ó, geral, 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 ó Me deu vontade de correr, eu corri Me deu vontade de dançar, eu dancei O Luquinha usou balinha que eu sei E quando a onda vai em Brasilei, Brasilei, Brasilei Caralho, me deu vontade de correr Que isso? Me deu vontade de dançar, eu dancei A Marcele usou balinha que eu sei E quando a onda vai em Brasilei, Brasilei O Tarabi usou balinha que eu sei E quando a onda bateu em Brasilei, Brasilei Vem cá, vem cá Mano, o Fox usou balinha que eu sei E quando a onda bateu em Brasilei, Brasilei Peraí, atenção, atenção O baile tá na... Peraí, vamos voltar Roda de funk tá naquele pique e eu tô desanimado A Marcele me deu um remédio pra poder ajudar meu lado Eu vou ter que confessar tudo pro amigo meu O remédio ele é pico, mano Ele resolveu... Sabe por quê? Me deu vontade de correr, eu corri Me deu vontade de dançar, eu dancei O Luquinha usou balinha que eu sei E quando a onda bateu em Brasilei, Brasilei É nóis que tá, porra Tá achando que nóis tá de brincadeira Eu peguei uma novinha, ela espalhou pra colher Eu chamei ela no canto e falei no ouvido dela Pô piranha, piranha, piranha Fode quieta, fode, fode, fode quieta Se ficar no talentinho, vai ganhar uma bicicleta Oi, fode quieta, fode quieta, fode, fode, fode Oi, fode quieta, fode quieta Aí, peixinho, eu te amo, filé da puta Fode quieta, fode quieta, fode, fode, fode Oi, fode quieta Se fudeu, hoje vai ganhar uma bicicleta Eu peguei uma novinha, ela espalhou pra colher Eu chamei ela no canto e falei no ouvido dela Pô piranha, fode quieta, fode quieta, fode, fode, fode quieta Se fudeu, o talentinho, vai ganhar uma bicicleta Fode quieta, fode quieta, fode O baile já tá lotado e o Luquinha quer passar Por favor, não se estressa se uma hora eu te sarrar Se liga, novinha lindo, escuta que eu vou te dizer O caminho mais gostoso que eu vi foi atrás de você Sarra, sarra, sarraê Sarra, sarra, sarraê Ô, amor, não se estressa Aí eu sarrei, foi sem querer Sarra, sarra, sarraê Sarra, sarra, sarraê Ô, amor, não se estressa Aí eu sarrei nela Depois ela falou igual a Marcela Ele passou, saou Até que eu gostei Tava... O agulho é sério, velho Quer mais alguma? Então vou cantar o hino Tudo começou assim Eu tava no baile, embrasando na moral Do nada eu comecei a passar um grande mal Doidão de uísque, loucão de ciroque Eu tava muito lindo, vestindo uma lacoste A novinha se assustou Quando eu comecei a gritar Caralho, que dor no peito Novinha, me socorre Quem foi que mordeu? Quem foi? Quem foi que mordeu? O jacaré da lagosta Oi, o jacaré da... Quem foi que mordeu? Essa daqui é uma lacoste É a onda do momento Deixa a menina malu Espera aí, rapidinho Tudo isso surgiu, mano Fui lá no Menino de Deus Lá no escadão Aí cheguei lá, os amigos Falei, caralho Baile gostosinho, né? Aí eu falei Porra, me veio uma ideia, vovô Aí eu falei Me presta esse bagulho aí É a onda do momento Deixa a menina malu Embrasa dentro do baile Com a grita e na cintura É a onda do momento Deixa a menina malu Embrasa dentro Eu vou sarrar na esquerda dela Vou ficando galutão Agora sente o volume Da pistola induzindo Eu vou sarrar Vou ficando galutão Agora sente o volume Da pistola e do cantão Eu vou sarrar 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 na esquerda Sarrar Espera aí, vamos começar Essa é nova, Peixinho Joga esse bagulho no YouTube, hein? Ela vem pra roda No estilo Patricinha De short em corte A blusa é decoradinha Ela é linda Ela é top Mó jeitinho de princesa Vagabundo fica doido E bota o escombo na mesa Quando eu fui me aproximando Ela parecia uma dama Sua beleza era tanta Parecia uma porcelana Eu logo fiquei galudo E gritei para a galera Eu vou sarrar Sarrar Vou sarrar Nessa boneca Eu vou sarrar 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 Nessa boneca Eu vou sarrar Eu vou sarrar Nessa boneca Bagulho é sério Sem caô Isso é rimar na hora Agora eu vou chamar o meu amigo O Pindoba Ai Pindoba Chega aqui Chega aqui meu parceirinho Muita fé nesse instante Na moral no sapatinho Esse cara é meu relíquia Olha só eu vou te falar Aonde que eu vou Essa eu tenho que cantar Ai Pindoba Fala você viado Fala você Fala você E ai Luquinha E ai Luquinha E ai Vobô E ai Alexandre Sebraba Duélin 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 Duelo Duélin Duélin Nesse Que isso Que isso Quem? O Bobô e o Alexandre tá mandando toda hora Vem, vem, dueling com o Pindó, vem, vem, dueling com o Pindó Quem? O Bobô e o Alexandre tá mandando toda Vem, dueling, 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 dueling Ando, 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 ando Essa porra já virou hino de São Gonçalves, vi de fora Onde que Luquinha chega e aí ele fala, ele fala, ele fala, ele Dueling, dueling, dueling Dueling com o Pindó Dueling com o Pindó Caralho Dueling com o Pindó Aí, você encaou, na moral vou te avisar Alexandre o Bobô e volta pra gotar Aí Luquinha eu vou te avisar, aí Luquinha eu vou te dizer É mal satisfação, tá aqui, oi com você Bagulho é sério, parceiro, olha só que eu tô bolado Isso aqui é minha família, a família é São Gonçalo Não sei que tá naquele pique, na moral a todo instante É maior satisfação, tá contigo na roda de funk Ah, vou te dar-lhe um papo reto, mano, preste atenção É mal satisfação, tá aqui, oi com os irmão Vou te dar-lhe um papo reto, pode que eu sou piroca E aí, oi Alexandre, o meu nome é Pindó Então pra finalizar, pra finalizar naquele pique Quero ver geral, quero ver geral Dueling, 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 dueling Dueling com o Pindó Dueling com o Pindó Dueling com o Pindó Geral, quem mora em São Gonçalo e Niterói Quem já foi no baile da Coruja, tá ligado, hein Quem tá ligado, tá ligado O bonde da Coruja vem mandando esse parzinho E aí, 50? E aí, Pichote? E aí, Dentinho? E aí, da Ronda? E aí, da Ronda? Dueling, 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 dueling Me chamou Dueling com o Pindó Dueling, 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 dueling É nóis que tá Valeu, Peixinho, valeu, Roda de Funk Alexandre e Bobô A família toda é o presente Dueling com o Pindó Dueling, é nóis que tá Pô, time completo Dueling, dueling, dueling Dueling, dueling, dueling Dueling com o Pindó Tu é lindo, Pindó Que isso, hein Que isso, hein Que isso, hein